E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Não sai do vídeo meus amigos, que vem muita novidade por aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho de notificações e não esquece de deixar aquele super like! Olha só pessoal, nosso tratorzinho está chegando aqui com uns equipamentos novos aqui para a nossa fazenda. Como vocês podem ver, é um tronco novo, que a gente chama aqui de tesoura, que vai prender na cabeça do boi. Olha ali meus amigos, o Fred e o seu Juca já estão ali envolvidos e vão estar fazendo uma cerca nova também. E esse daqui pessoal, quem é antigo no canal aqui vai saber, quem que é aquele bonequinho ali pessoal? Deixa nos comentários! Olha só meus amigos, como vocês podem ver, nós vamos estar colocando um banheiro de aspersão aqui também. Onde o gado vai entrar ali por dentro e vai tomar um banho meus amigos. E mantendo pessoal, o controle do carrapato e mosca do chifre também. Olha só pessoal, o trator acabou de manobrar aqui, dar uma ré, chegou a estar patinando ali pessoal. Vamos ter que estar puxando esse tratorzinho depois, olha só a roda dele, já fez um buraco ali no chão. Olha só pessoal, o fazendeiro acabou de comprar um tronco novo, que a gente está reformando todo o brete aqui. Todo esse cercado do brete, a mangueira aqui, olha tudo, a gente está arrumando. Então está colocando esse tronco novo, para nós estar prendendo a cabeça dos boi aqui, para estar aplicando vacina e algum medicamento deles. E como vocês podem ver, o Frederico está aqui pessoal, já estava abrindo uns buracos ali, olha, que a gente vai estar fazendo uma cerquinha. E está colocando esse banheiro de aspersão também. Vamos acompanhar pessoal, vamos acompanhar, que o Frederico não para aqui, é que nem o seu Juca. Olha só meus amigos, nossa o boi preto apareceu de novo. Esse boi preto já estava sumido faz tempo pessoal, pode ir aí Frederico, pobre Frederico, não viu e o boi derrubou ele. Olha só pessoal, cuidado seu Juca, casa aí, pula seu Juca essa cerca. Olha só pessoal, a anarquia que está fazendo esse boi preto, e o antigo seu Juca aqui, para quem se lembra, isso aqui era a raiz, olha ele derrubou o boi preto, pegou do pescoço e derrubou pessoal. E agora seu Juca? Diz para esse homem soltar esse boi ali rapaz. Olha só meus amigos, aquele homem ali é bruto mesmo. Pegou o boi e derrubou no chão. O boi apareceu do nada pessoal, olha ali meus amigos, apareceu até com filhote, um boi preto bem pequenininho. E agora seu Juca? Manda o homem soltar esse boi aí. Pessoal, agora chegou a hora do abraço. E o super abraço de hoje, vai para meu amigo Cícero, lá de Rio Formoso, Pernambuco. Para meu amigo Manuel, novo inscrito aqui do canal. E para o Rafael Ferreira, um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal. Olha só meus amigos, o boi preto apareceu em dose dupla aqui ó. E agora pessoal, um boi já incomodava, agora dois boi pretos. Vai ter muita confusão aqui. E como vocês podem ver meus amigos, o seu Juca já vai seguir na lida aqui, antes que escureça. Não dá para perder muito. Espero que vocês gostem dessas melhorias que a gente vai estar trazendo aqui para a Fazendinha meus amigos. Então tá turminha, sem enrolação, bora para o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E eu não acredito que você está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Então já aproveita, já se inscreve, ative o sininho de notificações e não esquece de deixar aquele super like. E você que é novo aqui, já deixa nos comentários. Eu sou o novo aqui no canal. E vamos estar mandando um super abraço no próximo vídeo. Olha só meus amigos, descascou os ovinhos da Gansa. Como vocês podem ver, descascaram três Gansinhos. E a Gansa não sai de perto pessoal. O seu Juca estava passando mais cedo aqui. E a Gansa deu um corridão nele, para proteger os Gansinhos. Olha ali pessoal, como vocês podem ver, o fazendeiro acabou de pegar uma galinha. E essa galinha ele vai estar mandando lá para a Fazendinha de Brinquedos do Jack Kids. Quem não conhece, corre lá para estar assistindo pessoal. A galinha que vai estar chegando lá no canal dele. Olha só meus amigos, como vocês podem ver, os peões estão ali de boa jogando um baralho. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é o peru. O peru aqui da Fazendinha. Está chegando o Natal e ele desapareceu pessoal. Voou lá para cima da casa e não desceu mais. Olha só o nosso peruzinho aqui pessoal, da Fazenda. Deixa nos comentários aí pessoal. É fêmea ou é macho? A gente não sabe. E o Fred e o Frederico pessoal. Final de semana, quem trabalha aqui na Fazendinha. Vamos estar acompanhando agora onde que eles estão. Olha lá onde que eles estão pessoal. Fred e Frederico são os mais novos aqui da Fazendinha. E estão sempre afrontando. Olha ali, pegaram o tatu da cola e estão ali tentando pegar ele. Mas larga esse tatu aí Fred. Mas que barbaridade. Olha ali pessoal. Agarrou o tatuzinho da cola. Agora eu quero ver com vocês quem achou o tatuzinho, o pequenininho. O filhote. Quem achar o filhotinho, deixa nos comentários aí. Ele está bem escondido do Fred e o Frederico. Pessoal, eu não estou encontrando o seu Juca. E agora meus amigos, quem que vai mandar o super abraço de hoje? Nós vamos ter que estar improvisando aqui. Então nós vamos estar mandando o super abraço. E o abraço de hoje vai para quem? Um super abraço para a nossa amiga Paula Marinho. Um forte abraço e obrigado pelo carinho. Mais um abraço para nosso amigo Samuel Lucena. Mais um abraço para nosso amiguinho Bernardo. Que tem 5 aninhos de Rubelita, Minas Gerais. Mais um abraço para Brincando na Fazendinha DB. E o último abraço de hoje vai para nosso amiguinho João Miguel. Desplanada, Bahia. Um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal. Olha só meus amiguinhos. Aonde o seu Juca estava. O seu Juca estava treinando o cavalinho dele aqui pessoal. Olha só como o cavalinho dele é treinado. Vamos acompanhar aqui então. Esse cavalinho é muito inteligente pessoal. Quem assiste o vídeo já sabe que ele ajuda demais o seu Juca no campo. Ele chega até a proteger o seu Juca das vacas bravas. Então tá pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem simples hoje. Mas foi feito com carinho. Então tá turminha. Sem enrolação. Bora para o próximo vídeo. E aí pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Não sai do vídeo meus amigos. Acompanhe nós até o final. Olha o peru aí pessoal. Esse peru acha que é galo e sobe lá para o telhado para cantar. Como vocês podem ver meus amigos. A patroa está no galinheiro. Só que ela está procurando uma gança e uma galinha que sumiu. Então meus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal. Já aproveita para se inscrever. Ative o sininho de notificações. E não esquece de deixar aquele super like. Olha meus amigos. A patroa está apavorada. Sumiu a galinha branca dela e a gança. Ela não sabe aonde foi parar. Então a gente vai tentar achar hoje aqui meus amigos. E se vocês acharem. Já deixa nos comentários. Então vamos procurar. Como vocês podem ver pessoal. Frederico já está procurando ali. Na parte de trás da casa. E não achou nada. O Fred está ali pela cerca também. Tem o peão que está ali. E nenhum achou. Se vocês acharem. Já deixa nos comentários. Meus amiguinhos. E se você é novo aqui no canal. Já aproveita para estar se inscrevendo. Tem muito vídeo legal aqui para você. Olha só pessoal. Quem vem chegando aqui na fazendinha. Isso mesmo. É o seu Juca. Ele estava lá no campo. Dando uma olhada no gado. E agora ele está chegando aqui. E vai estar ajudando nós meus amigos. A estar encontrando essa gança. E se você encontrou a gança. Já deixa nos comentários. Onde que ela está. Pode descer desse carro. Olha aí seu Juca. Está todo mundo procurando a gança e a galinha aqui. E ninguém encontrou. Será pessoal. Que o seu Juca vai conseguir encontrar a gança e a galinha. Ajuda o seu Juca aí meus amigos. Já deixa nos comentários. Se vocês acharam. O seu Juca está chegando aqui para próximo do fazendeiro. O fazendeiro já vai contar para ele o que aconteceu. Vamos acompanhar aqui meus amiguinhos. Olha o porco do fazendeiro ali. Acho que porco danado. Então num papo ali pessoal. Olha. Eu escutei uma galinhazinha meus amigos. Vocês também escutaram? Porque o seu Juca também escutou. O seu Juca vai procurar ela agora. Será que o seu Juca vai encontrar meus amigos? Onde foi você meter essa galinhazinha? Olha só pessoal. Aonde que a galinha foi fazer um ninho. E o seu Juca acabou encontrando ela. Que maravilha. Olha só meus amigos. A galinhazinha fez um ninho bem próximo da cerca. Bem naquele matinho ali. E lá vem vindo a patroa. Para ver onde que a galinha estava. Ela está surpresa pessoal. Porque a galinha estava bem pertinho. Só que o seu Juca chegou perto. E ela se assustou. E começou a gritar. E o seu Juca sempre resolvendo os problemas aqui da fazendinha. E agora seu Juca. O super abraço de hoje vai para quem? Nosso super abraço de hoje vai para nosso amigo José Vinícius. Fazendinha Ouro Verde. Para o nosso amigo Breno Bel. E para o vovô Mano. E seu netinho Arthur. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho pessoal. Lembrando. Quem quiser abraço. Deixa nos comentários. Então tá pessoal. Se vocês encontraram a dança. Já deixa nos comentários. Já aproveita. Para deixar aquele super like. E se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Ative o sininho de notificações. E mete o dedo no like. E também pessoal. Então tá meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Tchau. 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 Obrigado.